Olá gauchinhas e gauchinhos, hoje nós estamos falando de arte, muitas artes, pinturas, obras, falamos até de um cavalo pintor, né? E de artistas. De artistas, como é que era o nome do cavalo? O cavalo era o Chola, é parente do nosso amigo tropeço. Primo distante, até ele pinta, se ele pinta, nós podemos pintar, todos nós, mas nós temos alguns artistas assim renomados na história e eu preciso lembrar um que eu até acho que tu conhece, Cândido Portinari, tu já ouviu falar dele? E eu quero dar umas dicas para as crianças que estão em casa, Tem um site onde as crianças podem entrar ali e brincar, fazer alguns joguinhos que tem ali, que é bem divertido, e conhecer um pouco da história do Portinari. Tem um site? Tem um site, vamos passar o site? Vamos! Vamos fazer aquela coisa, te abriu. Qual? Eu gosto de falar assim, ó, esse site aqui embaixo. Aqui embaixo, www.portinari.org.br.candinho. Buenas? Buenas! Então, entrem lá. As crianças hoje todas acessam o computador, né, Zequinha? Eita, todo mundo beligerinho. É, todo mundo muito esperto. E esse é um site que traz muita novidade aí. Então, as crianças visitem, vale a pena. Zequinha? Vamos lá, Diverinho. Vamos brincar de colorir uma tela? Vamos! Tu conhece as cores primárias. Lembra que outro dia nós falamos aqui no programa? Sim, não tinha verinho. Tu lembra dessas cores? Posso falar elas? Fala para as crianças que estão em casa. Azul, amarelo e vermelho. Azul, amarelo e vermelho. Isso! São as cores que nós temos. Mas nós temos um desenho que vai aparecer na tela. De várias formas tem ali. E nós temos que usar essas cores. Vamos acrescentar mais duas? Vamos lá? E a gente vai ter que acrescentar mais duas. O preto. E o branco. E o branco. Vamos lá, então? Vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, as crianças estão assistindo aí. Nesta tela, Zequinha, nós temos uma casinha com janela e porta. Nós temos nuvem. O sol. O sol. Uma árvore frutífera de laranja. E a grama. A árvore fica na frente, né? Fica na frente. Olha. Então, vamos fazer o seguinte. Que cor tu pintaria o céu? Azul. Azul. Mas o dia está claro. Tem que ser azul claro. Que cor que eu posso somar o azul para ficar um azul claro? Ai, eu dei, tia velhinha. Ah, você me ajuda, tia velhinha. O branco, Zequinha. O branco. Então, agora, nós vamos colorir o céu. Vai ficar tudinho azul claro. Olha que lindo. Muito bem. Deu certo. Agora, nós vamos pintar a nuvem. Que cor eu posso pintar a nuvem? Não pinta, tia velhinha. Não? É branca. É branca. Vai ficar assim. Muito bem. Nós temos o sol. O sol é lindo. O que nós vamos pintar? De que cor nós vamos pintar o sol? Amarelo. Que cor nós vamos pintar os raios do sol? Amarelo. Ah, eu acho que nós podíamos pintar de laranja. Pode ser, pode ser, tia velhinha. Pode ser? Mas nós não temos essa cor. Não. Que mistura nós fazemos aqui? Olha aí, tia velhinha. Me ajudei. Nós podemos usar o amarelo. E o vermelho. E o vermelho. Olha que lindo vai ficar. E que cor nós podemos pintar as laranjas? De laranja. De laranja. Já usamos a mesma tinta. Um, dois, três e... Plim! Plim! Agora nós temos aqui o tronco da árvore. Marrom, tia velhinha. Marrom. Nós não temos o marrom aqui. Olha aí, tia velhinha. Como é que nós vamos fazer o marrom? Vamos misturar o vermelho. E? Tia velhinha, me ajudei. Nós vamos misturar o vermelho e o azul e o... Amarelo! São três cores para formar o marrom. Olha que lindo está ficando. Agora nós temos que pintar a copa da árvore. Que cor nós podemos pintar a copa da árvore? Verde. De verde. Que cor que eu posso misturar? Azul e amarelo. Olha que lindo! Plim! Então, tia velhinha, tia velhinha. Olha a grama, vamos pintar junto também. Ah, mas aí nós vamos fazer o seguinte. A grama nós vamos fazer mais clarinho. Tá. Que cor que eu posso misturar? Azul e amarelo. E amarelo. Isso! E aí eu quero fazer mais clarinho a grama, eu posso supor o que mais? Branco! Branco! Um, dois, três e... Plim! Plim! Lembra do marrom que nós usamos no tronco? Lembra, tia velhinha? Vamos pintar o telhado da casa? Vamos! Vamos! Então, vamos lá. Um, dois, três e... Plim! Muito bem! Tá faltando pintar alguma coisa? Aqui não, tia velhinha. Tá assim. Que cor nós vamos pintar as paredes? As paredes eu ia deixar branca. Tu ia deixar branca? Não, não quero mais branca, tia velhinha. Não quer mais branca? Que cor a gente pinta de branca? Ah, eu pintaria com o azul. Azul, tia velhinha. É, mais forte, não vou colocar o branco. Ah, bom! Vamos fazer assim? Vamos, tia velhinha. Então, tá. Um, dois, três e... Plim! Ah, Zequinha. Mas e a porta e a janela? Ai, ai, ai. Lilás, tia velhinha. Tem que pintar também. Vou pintar de lilás, tia velhinha. Lilás? É. E qual é a mistura do lilás? Ai, 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 tia velhinha. Vermelho e a... Azul! Está lindo o desenho! O que que tu achou? Que bonito, tia velhinha! Ah, ficou muito legal, né? Nós somos pintores, tia velhinha. Agora são pintores. Mas, Zequinha, eu preciso te dizer uma coisa. Mas eu quero falar uma coisa antes, tia velhinha. Fala, Zequinha. Agora as crianças podem mandar os seus desenhos. Para o nosso e-mail da TV Tradição. Para o nosso e-mail. Então passa aí o e-mail para as crianças. O e-mail é historinhasgauchas.com.br Lembrando que neste caso não vai o acento nem a cedilha. Isso mesmo. Certo? Isso mesmo. Está muito bom, mas nós temos que ir embora. Então vamos, tia velhinha. Vamos lá, então? Vamos. Crianças, fiquem conosco todos os dias. Sempre tem travessuras, histórias e brincadeiras com Zequinha, Tropeço e Tia Velhinha. Até amanhã. Tchau! Tchau!